Dinosauros! É melhor fugires! É melhor fugires! Eu sou um Dinosaur! Eu sou um Dinosaur! Não! Vais fugires? Não! Mais Dinosauros! Vou-te apanhar! É melhor fugires! É melhor fugires! O papá achou um Dinosaur! O papá vai fugir! Sim! Sim! É um Dinosaur! 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 É um Dinosauros! É um Dinosauros! É um Dinosauros! É um Dinosauros! Você está com o Dinosauros? Você está com o Dinosauros? É um Dinosauros! DINOSAUR, VAI PASIER BAAAHH DINOSAUR, VAI PASIER WHAT? !!! HAHA 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 AAAAAAH KABUUDA ZİT SEE HIGH FIVE Well done. Mama call the doctor and the doctor said Vamos ficar tontos If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it and you really wanna show it If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it and you really wanna show it If you're happy and you know it stomp your feet Mama Hello What? What? There 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 What? Ah music Something Ah 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.